Muito se fala em produtividade, mas por experiência própria não é tão simples assim. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Eu sou Elizabeth Lopes do blog SuaRendaEmCasa.com.br e nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre essa tal de produtividade. A gente vê muitas pessoas na internet falando que para ser produtivo você precisa se organizar, que sem organização você não consegue produzir. Eu até concordo, mas em partes. Na minha humilde opinião, eu acho assim, para você ser produtivo você precisa seguir o seu ritmo. Como assim, Beth? Espera aí que eu já vou te explicar. Muito se fala em, para ser produtivo você precisa acordar super cedo, antes do galo cantar, já ter listado tudo o que você precisa fazer naquele dia, já ter listado na noite anterior. Até aí tudo bem, eu até concordo, mas você precisa ter o seu ritmo. Se você não tiver o seu ritmo, você não vai conseguir produzir. E outra, tem pessoas que o ritmo não começa logo pela manhã, ela produz melhor na parte da tarde, à noite ou até na madrugada. E isso é fundamental. Seguindo o seu ritmo, você vai conseguir produzir muito bem, sim, para entregar ótimos conteúdos. E daí você me pergunta, ah, mas e as pessoas que não trabalham em casa, trabalham em empresas, né, no mundo corporativo, elas não podem se dar esse luxo de só começar a produzir quando elas têm vontade. E nesse caso, como é que a gente faz? Eu vou te responder. Não seja multitarefas. Ou seja, pegue apenas uma coisa para fazer e termina. Não adianta você querer ficar mostrando o serviço, pegar mil coisas para fazer e no final do dia você não conseguir fazer nada, não conseguir fazer nenhuma. Então, pega uma só, foca naquilo, começa e termina. Voltando para o trabalho em casa. No meu caso, eu sou mãe e de trigêmeos. Quem é mãe vai saber aí agora, vai me entender do que eu estou falando. Então, você imagina quanta coisa eu tenho para fazer. E por mais que você já tenha se organizado no dia anterior para o dia seguinte, pode acontecer algum imprevisto, algum compromisso já agendado, no caso com as crianças, por exemplo, e acaba fugindo do seu controle. Foge do que você já tinha programado para fazer. Então, isso não é uma regra. Produtividade não é uma regra. Você tem que seguir de acordo com o seu ritmo de vida, do jeito que é a sua casa, a sua família. Assim, você vai conseguir produzir. Dentro do seu ritmo. É isso que eu chamo de dentro do seu ritmo. Porque os imprevistos acontecem sim. E, meu Deus do céu, o que fazer então? Gente, eu confesso que eu ainda não estou organizada, não. Ainda não consigo fazer tudo ali regradinho. Mesmo porque é muita coisa para fazer. Então, fica difícil você ser organizado, né? Digamos assim. Mas a gente tenta. E por isso, às vezes, eu quero fazer um monte de coisa e acabo não conseguindo fazer nada. Começo uma coisa, às vezes demoro muito, não consigo terminar. Enfim, é uma loucura. Gente, um ponto negativo que eu tenho. Eu sou super indecisa. Então, você imagina para eu escolher uma imagem. Para um pin, para uma thumbnail, para um post no blog. E ainda depois eu ter que elaborar esses posts, essas imagens, para poder postar. Imagina a loucura que é. Eu sou muito indecisa. E se você já está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui neste canal. Deixe aquele like azulzinho para mim. E ativa as notificações para você receber os meus vídeos em primeira mão. E vamos em frente. Então, como que eu faço? Eu procuro me organizar e fazer essa parte mais demorada de final de semana ou à noite. Daí eu pego e faço várias de uma vez só. E depois ainda tenho que fazer. escrever os artigos para o blog, gravar os vídeos, editar, subir para o YouTube. Porque sou eu que faço tudo isso. Então, assim, fica mais complicado ainda. Por isso, a gente se organiza conforme o tempo da gente. E agora eu vou te dar umas dicas que vai te ajudar, pode te ajudar nessa sua empreitada de trabalhar em casa, né gente? Que é muito bom. A gente tem nosso horário, faz o que a gente quer, entre aspas. Na hora que a gente precisa parar, a gente para um pouquinho. Mas é complicado. Então, pega aí essas dicas para você. Primeira dica. Independente de qualquer imprevisto que possa acontecer, não há dia que você já tinha agendado naquele dia. Faz um pouco mais tarde, se organiza. Faz depois. Mas não deixe de fazer, porque senão você só vai acumular mais coisa para fazer naquele dia e vai se atrapalhar. Dica número 2. Pratique meditação. Para um pouquinho, uma meia horinha. Isso vai te ajudar a se concentrar melhor e acabar com a tua ansiedade. Dica número 3. Elimine as distrações. Consultou a tua rede social? Teu feed de notícias? Beleza. Agora desliga o celular e bora trabalhar. Dica número 4. Recompense a si mesmo. Terminou sua tarefa antes do prazo ou cumpriu o prazo que você estabeleceu para aquele dia? Ótimo. Então, se recompense, sobrou um tempinho, faz alguma coisa que você gosta em prol de você mesmo. Dica número 5. Aprenda a dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não. Mas, às vezes, é preciso. Dizer sim para tudo e para todos normalmente te impede de fazer o que seria importante para você. E isso, com certeza, atrasa demais o seu trabalho. Dica número 6. Limite os seus pensamentos. Não fica pensando, nossa, eu me esforço tanto. Será que eu vou conseguir atingir meus objetivos? Elimine esse pensamento de você. Elimine esses pensamentos e trabalhe pensando em concluir com êxito tudo o que você planejou para fazer naquele dia. E, com certeza, o seu sucesso vai ser consequência. Sétima e última dica. Defina metas. Mas metas a curto prazo, para você não se frustrar. Metas que você sabe que, com certeza, você vai conseguir atingir. E lembre-se, resultado, gente, não é só vendas. É claro que a gente trabalha com infoprodutos e com vendas. A gente precisa vender. Mas, resultado não é só isso. Resultado é você conseguir mais seguidores no seu canal do YouTube. Conseguir mais tráfego para o seu blog. Mais engajamento com as suas postagens. Foque nisso que, com certeza, as vendas virão como consequência do seu esforço e do seu trabalho. E por hoje foi isso, gente. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dica de produtividade para compartilhar com a gente. E eu já te convido, novamente, a se inscrever aqui no canal. Deixa aquele joinha azulzinho para mim. Ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os meus vídeos. Valeu pela companhia e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!